A Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba, é um dos locais preferidos por quem pratica atividade física. As calçadas, as margens do córrego Machadinho, são muito utilizadas para corridas e caminhadas. O movimento costuma ser intenso. Mas quando anoitece, a avenida tem deixado de ser tão convidativa. Mais da metade das luzes que ficam nos canteiros centrais estão queimadas. A escuridão afasta as pessoas e a avenida tem ficado quase deserta no período da noite. Uma situação que preocupa o seu demar. Com a escuridão, o número de clientes diminuiu neste food park. Toda cidade que se preze, ela tem um local para caminhar bem iluminado, com ciclovia, com faixa de corrida. Eu acho que aqui está faltando esse carinho. Aqui a Avenida Pompeu foi muito conhecida. Eu sou da Satubense, retornei para cá há seis anos. E antigamente aqui era lotado. Era muita gente que estava aqui. Infelizmente a coisa foi se deteriorando, foi sendo abandonada. E eu acho que o poder público poderia se reunir, de repente, com uma empresa privada e fazer algumas ações aqui que realmente valorizassem, não só para nós aqui da Avenida Pompeu, mas para toda a cidade, no modo geral. Então, se a gente tivesse essa caminhada aqui, todo esse movimento, com certeza a pessoa que tivesse caminhada entraria para tomar um suco, para comer um pastel, para comer uma salada. E realmente está muito escuro, está abandonado, está até perigoso, porque a calçada ainda está íngreme. Então, realmente, eu acho que não só a questão de segurança, mas a questão até de beleza para a cidade. Para quem caminha na Avenida, a falta de iluminação traz insegurança e causa acidentes. Eu acho que seria importante essas luzes aqui estarem acesas, ligadas, né? Tanto para a gente caminhar e ter uma melhor visualização, e tanto para a nossa segurança, né? Inclusive, eu estava andando ali, quase que eu tropeço ali no escuro. Eu acho importante que ilumine, sim. Não só para mim, mas para todos que vêm aqui, né? Um cartão postal da cidade apompeu a traitoristas que visitam Arasatuba. Mas, segundo a Isadora, que tem uma agência de viagens, a escuridão causa uma imagem negativa da cidade. A questão de faltar iluminação aqui faz com que as pessoas achem que é perigoso, né? E aí acaba prejudicando as pessoas, acabam vindo de fora e não vêm aqui nessa avenida, que é a avenida mais famosa de Arasatuba, né? Que eu acho. Este turista italiano não entende por que tantos postes apagados na avenida. Vejo que existem lampiões, mas são os pentes. Não entendo por quê. Outra área pública que também é referência para os moradores de Arasatuba e está no escuro é a Praça São Joaquim, a mais antiga da cidade e também a menos iluminada. E aqui na Praça São Joaquim, um cartão postal, a primeira praça da cidade de Arasatuba, onde era para a gente encontrar uma praça viva, com familiares, pessoas da região aproveitando esse belo espaço público. Infelizmente, estamos aqui gravando e sem nenhuma luz funcionando. Se não fosse o celular agora, tudo que vocês enxergariam seria esse completo breu, que infelizmente é a realidade dos moradores dessa região. A dona Maria Emília, que há 76 anos mora na região, relembra ao lado da filha e dos netos os tempos de infância, quando a praça era bem diferente. Brinquei muito aqui. A praça tem família quando ela está bem iluminada, mas que já faz tempo que não está, né? Mas agora, desse jeito, não tem condições nem de sair de casa. Na verdade, a praça nunca ficou assim, sem iluminação, né? E pelo fato da minha mãe morar aqui, a gente fica muito preocupado pela escuridão, né? Mas estamos esperando. O que você gosta de fazer na praça? Eu gosto de brincar ali com os brinquedos que tem. E seu irmãozinho também já brincou aqui na praça? Já, já brinquei. Bastante vezes assim, só que de dia, porque de noite meu pai não deixa bem perigoso, bem escuro. Os empresários Diego e Renan, que têm uma barbearia na praça há dois anos, relatam as dificuldades que enfrentam devido à escuridão. As pessoas ficam com medo, né, de passar. Tanto é que não tem movimento, não tem nada. Já até aconteceu aqui, de pessoas virem correndo pra cá de medo, né, pela iluminação ou por outra coisa, pela segurança da praça também, e é sempre assim. Uma pessoa até mesmo passar sozinha na praça assim, escura já não passaria, tem gente que desvia, né? Então, precisaria mesmo da iluminação aqui, pra estar melhorando também a questão do bairro também. O cuidado com a iluminação é uma questão que envolve o bem-estar dos moradores. Em José Bonifácio, por exemplo, a prefeitura está substituindo as luzes antigas por lâmpadas de LED. Segundo a administração do município, de cerca de 40 mil habitantes, O objetivo é economizar energia, utilizando um recurso mais moderno e, principalmente, trazer mais segurança para a população. Em Arasatuba, a iluminação em espaços públicos importantes preocupa os moradores que pedem uma solução rápida. O repórter do Povo entrou em contato com a prefeitura, questionando essa situação. A prefeitura de Arasatuba respondeu por meio de nota, informando que, com relação à situação na Avenida Pompeu de Toledo, a Secretaria de Obras já solicitou a compra de novas lâmpadas. E, assim que entregue, serão, então, substituídos os postes mais baixos do canteiro central entre a Avenida Brasília e a Avenida Saudade. Já com relação à Praça São Joaquim, a Secretaria de Obras informa que fará substituição por lâmpadas de LED nos postes mais altos em até 15 dias úteis. e que os postes mais baixos foram desativados devido ao alto índice de roubo e de quebra de lâmpadas.